Taylon Cidês, ponto com ponto net Marques Lima, o fenômeno É o criseiro mais gostoso do Brasil Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim E já percebeu Que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Que quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com nossa vida E melhor terminar Cada um fosse Um ponto um final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem fio E melhor terminar Cada um fosse Um ponto um final Às vezes é o começo e não o fim É E melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem fio É o criseiro mais gostoso do Brasil Marques Lima, o fenômeno E já percebeu E já percebeu Que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Que quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com nossa vida Não tem nada a ver com nossa vida E melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem fio E melhor terminar E melhor terminar Cada um fosse Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim E melhor terminar Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem fio Estourou É o criseiro mais gostoso do Brasil Atualiza aí, menino Atualiza aí, menino